Concedo a palavra ao orador representante do Corpo Docente, professor Francisco de Assis de Souza Filho, do Centro de Tecnologia. Boa noite. Saúdo à mesa, em nome do magnífico reitor da Universidade Federal de Ceará, o admirável professor Tódio Luiz Silva de Almeida. Em seu nome, todos os que compõem a mesa. Prezados pais, familiares e amigos dos alunos e das alunas concludentes, sejam todos bem-vindos à nossa Universidade Federal de Ceará. Prezados concluentes, colegas docentes, servidores técnico-administrativos, hoje a UFC se faz festa do reencontro da cerimônia de colação de grau na concha acústica. Não há tecnologia que substitua o abraço, o olhar no olhar e a comunhão de estarmos aqui, vivos e juntos. Esse ritual que marca o fim de um longo ciclo de formação que requereu dedicação, resiliência e perseverança de cada um de vocês concludentes. A alegria desse ritual de transição do estudante para o profissional de nível superior constitui um momento inesquecível para todos nós que o vivenciamos, em especial para vocês concluídos. Nós, professores, nos definimos na relação dialógica docente-discente. Nós existimos nela. A conclusão do curso de vocês nos alegra e emociona, nos motiva e nos justifica no cumprimento de nossa nobre função social de educar. Como corpo docente da UFC, estaremos sempre aqui para acolhê-los e continuarmos a dialogar. Vocês que levam consigo o DNA da UFC eram sempre um lugar nesta universidade, nesta alma mater. Parabenizo os pais e familiares que foram presentes na vida dos concludentes. Felicidade singular ao se realizar o sonho da formação de nível superior deste ente querido. Veja-o agora, formado. Reconheço aqui o trabalho, o cuidado, a dedicação e o amor ofertados. Imagino quantas lembranças vem à mente desde o primeiro dia na escola fundamental até este momento. Memórias essas que produzem em cada um de vocês sentimento profundo de realização. A semente plantada com esperança é agora árvore frutina. Concludentes, vocês são vitoriosos. Foram muitas as dificuldades pessoais e sociais ao longo dessa trajetória formativa. Vocês a superaram e estão aqui, concluindo essa etapa e recebendo o seu diploma de nível superior. Não foi fácil. Nunca é. Mas, para vocês, foi mais difícil. Enfrentamos uma tragédia humanitária que desafiou a vida no mundo. A pandemia do Covid-19. Cursar a universidade durante esse período é desafio gigantesco. A pandemia seifou vida de professores, alunos e familiares. Nos fez viver confinados. Nos impôs novas formas de ensino. Estressou nossa saúde mental. Nos solicitou haver a vida com outro olhar. A pandemia associou-se a outra peste. O desaventurado combate ao conhecimento científico e técnico na ação contra a vacinação e a promoção de experimentos sociais, tais como a imunidade de rebanho na ausência de vacina. Quantas mortes poderiam ter sido evitadas com políticas públicas construídas sobre a evidência técnico-científica. Essa foi uma dura demonstração de que em uma sociedade complexa, como a nossa aldeia global, não conseguiremos sobreviver sem conhecimento técnico-científico. Devemos ser firmes no antagonismo às diferentes manifestações de terraplanismo, assim como no combate ao negacionismo, dos impactos deletérios de nossa sociedade de consumo, sobre o clima e a biodiversidade. Disto depende a qualidade de vida e até mesmo a possibilidade da vida humana. Concludentes, levem consigo o amor ao conhecimento, à ciência e à boa técnica. Lembrem-se também que esse conhecimento deve estar a serviço do outro. Para aqueles que em seu utilitarismo questionam essa sentença, recomendo que lembrem que o outro do outro é você. Concludentes, na música de Gilberto Gil, aquele abraço, há um estrofe que diz, meu caminho pelo mundo eu mesmo faço, a Bahia já me deu, graças a Deus, régua e compasso. Gostaria de dizer que a UFC possibilitou acesso a vocês à régua, ao compasso, ao sistema de informações geográficas e ao navegador GPS. Forneceu equipamentos para que vocês construam o seu caminho profissional pelo mundo. Digo com satisfação que a UFC é uma universidade inclusiva e de excelência. Uma universidade inclusiva e de excelência. A expansão da universidade, realizada no programa Reúne, entre 2008 e 2012, e a implantação de cotas, deram um passo decisivo no sentido de direcionar a universidade para a inclusão. Alguns alunos formandos foram os primeiros de suas famílias a terem diploma de nível superior. Duas universidades foram gestadas pela UFC, a UFCA e a Unilab. Diversos campos foram instalados no interior do Ceará. Houve desconcentração de fortaleza e acesso ao ensino superior para grupos sociais antes preteridos. Esse processo recoloca a questão da inclusão em outro patamar. Cabe agora garantir a permanência dos alunos ingressos em situação de vulnerabilidade. Faz-se necessário viabilizar vozes e vidas invisibilizadas socialmente. E construir espaços de discussão onde o plural, o diverso e o contraditório possam se manifestar e se reconhecerem. E quem sabe, construírem consensos sobrepostos às suas visões de mundo, como, por exemplo, a defesa da democracia. A inclusão, no entanto, demanda não apenas um olhar para dentro da universidade. Ela requer um olhar para o mundo. A inclusão do meio ambiente, quando se pensar em desenvolvimento. A inclusão da equidade, quando se pensar em eficiência econômica. A inclusão das gerações futuras, quando se pensar nas decisões presentes. Em um mundo complexo como o atual, essa forma de pensar requer conhecimento. A UFC fez valer o seu lema, o universal pelo regional. São monumentais as realizações de nossa comunidade universitária nas ciências exatas e da terra, nas engenharias e nas ciências biológicas, nas ciências da saúde, nas ciências agrárias, nas ciências sociais aplicadas, nas ciências humanas, nas letras e na arte, para o desenvolvimento do Ceará, do Brasil e do mundo. Conhecimento de excelência é produzido em nossas pós-graduações. Algumas delas, as melhores do Brasil e de excelência internacional. Quem integrados com os cursos de graduação, constitui um virtuoso sistema de ensino, pesquisa e extensão. Essa universidade é orgulho do cearense, encanta quem observa e reencanta a cada dia nós que compomos sua comunidade universitária. Concludentes, lembrem-se sempre que vocês são parte desta instituição. Defenda, defenda, para que as próximas gerações possam usufruir do ensino público, gratuito, inclusivo e de qualidade proporcionado pela Universidade Federal do Ceará. Agradeço ao pró-reitor de graduação, o professor Davi Romero de Vasconcelos, pelo honroso convite para conferir essa fala. Em caráter pessoal, ontem, dia 4 de outubro, dia do iluminado São Francisco de Assis, de quem traga o nome, completou um ano que recebi alta de um longo período de UTI, onde quase fiz minha passagem. Muitos amigos apoiaram a mim e a minha família. Alguns deles estão aqui. São amizades que construí, sonhando uma utopia humanitária, amizades formadas no sonho, na esperança, na admiração e no afeto. Um grande número dessas amizades foram construídas há quase quatro décadas, quando éramos estudantes dessa universidade. Concludentes, alguns dos colegas que se tornaram seus amigos estarão para sempre em suas memórias. Vocês conversarão com eles, mesmo quando eles estiverem fisicamente ausentes. Então, o que o sociólogo Robert Elias chama de pessoas significativas, aconselho-os fortemente a cuidarem com carinho dessa amizade, mesmo quando a vida se fizer turbulência. Vocês são eternos neles, e eles eternizam-se em vocês. Nisso está, em grande parte, a graça de desistir. Parabéns aos concludentes. Salve a UFC Viva e Democrática. Aplausos 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 Aplausos